Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi esse videogame do meu amigo Emerson, lá da Paraíba. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que estão me procurando para fazer correções no videogame de vocês, principalmente nos videogames que passaram na mão do Rei do Recap. Esse videogame aqui não foi na mão do Rei do Recap, não. Mas tem umas gambiarras aqui, parecido com o serviço dele, pessoal. Mas deixa eu mostrar para vocês. Esse videogame, meu amigo Emerson mandou para mim, está funcionando tranquilo. A única coisa que ele quer que faça é que eu transcodifique para NTSC e corrijo essas gambiarras aqui. Vou tirar essas gambiarras aqui, esse sistema de transcodificação feito nas coxas. Aqui também, olha para vocês verem. Além da placa estar muito suja, eu vou ter que dar aquela lavada que vocês sempre sabem. Em falar em lavada, pessoal, o Rei do Recap agora está lavando as placas, você viu? Ele não está usando mais o método antigo de jogar um spray e passar escovinha de dente, não. Está aprendendo comigo, eu fiz uma revolução nesse YouTube, fiz o engenheiro do YouTube comprar um osciloscópio, fiz o... Meu amigo nada, sai fora. Fiz o Rei do Recap começar a tentar trabalhar no padrão, tentar, porque cada cagada que está fazendo aí tem que melhorar muito. Então o povo está copiando o meu serviço, pessoal. Então olha só, esse videogame aqui tem essas gambiarras. Olha que gambiarras. Cara, é cada gambiarras que está aqui. E sabe por que é isso, pessoal? É porque tem alguma trilha rompida que faz da imagem. Então o camarada, ele puxou aqui, ó, um fio daqui do RF, jogando para o conector de áudio e vídeo. Porém, isso é uma gambiarra duas vezes. Tanto esse fio aqui, como esse método de puxar o fio direto aqui do RF. É claro que essa imagem não sai perfeita, como se tivesse vindo do próprio CI encoder. Ele está puxando aqui, ó, a gambiarra, do RF para o conector AV. Então a imagem fica diferente, pessoal. O que eu vou fazer aqui agora? Só para provar para vocês, ó. Deixa eu tirar esse fio daqui. Ó. Para provar para vocês que é isso mesmo. Pode ver que agora não vai dar imagem, ó. Deixa eu colocar aqui o cartuchinho. Vamos ligar aqui o videogame. Olha, fonte de bancada ligadinha e olha lá, ó. Imagem nenhuma. Ó, vou desligar. Ligar de novo. Então, além de fazer o meu trabalho que vocês sempre viram eu fazendo, que conhecem o meu trabalho, eu vou refazer aquela trilha. E além de refazer aquela trilha, aqui no canal está sendo campeão, pessoal. Fazer o super recap. Está vendo, ó. Aqui, ó. Os capacitores de 100 microfarad. Eu vou colocar 100 microfarad. Não vou colocar 68. Igual no Nintendo 64, aí, que os lambões técnico, no lugar de 68 microfarad, o cara coloca 100 microfarad. Então, olha só para vocês verem, ó. Vou limpar essa sujeira de fluxo de solda aqui. Vou retirar esses capacitores antigos. Vou destruir essa gambiarra. E vou lavar a placa por completo. Olha só. Retirar essa gambiarra daqui. Lavar ela. E fazer, pessoal, o melhor que eu posso fazer aqui nessa placa. Além de transcodificar, é claro, né. Bom, já volto no próximo bloco aí, pessoal. Bom, mas não tem jeito, né. Eu fui o primeiro canal de videogame a mostrar como que lava a placa. Eu fui o primeiro canal a mostrar uma placa de videogame lavada. E tem muito... Ah, tem uns amigos inscritos que estão me perguntando como que eu faço para lavar a placa. Eu já tenho um vídeo, pessoal, gravado, está no privado. Eu estou vendendo e já vendi muitos, tá. Quero agradecer a todos vocês que me compraram. Olha, foi mais de 100 pessoas que me compraram um vídeo. Eu tenho já um vídeo gravado de como lavar a placa, passo a passo. Como secar a placa. Tudo isso em menos de 30 minutos. O videogame vai ficar pronto para uso. Lá eu mostro também os produtos químicos. É um vídeo completo. Então, vocês que estão querendo saber como lavar a placa, eu tenho um vídeo dedicado para isso. É só chamar no WhatsApp. Que eu vou disponibilizar o link. Apenas 15 reais, tá. Eu poderia que está pedindo para fazer vaquinha para comprar impressora 3D. Eu poderia que está toda hora pedindo a vocês para serem membro no canal. Pagar 7,90. Pessoal, põe a mão na consciência. Vocês aí que pagam 7,90 para ser membro nos canais aí dos Recapeiro. Vale a pena vocês pagarem 7,90 para ser membro? Para ganhar o quê? Selinho colorido de membro. Ou se não, ganhar coraçãozinho. Vai tomar banho. Vocês querem ganhar dinheiro no mole, Recapeiros? Pessoal, põe a mão na consciência. Para de ficar pagando 7,90 para ser membro desses canais aí que não te dá nada para vocês. Aqui, no meu canal, não fico pedindo para ser membro. Tenho muitas pessoas, muitos inscritos que colaboram com o meu canal sem eu pedir. Sou muito grato. E com isso, eu disponibilizo o melhor do meu canal. Ó, o vídeo de como lavar, placa completo. Vídeo sobre o blackout do Playstation 3. Várias vídeo-aulas. Galera, pensa bem, tá? Vale a pena vocês pagarem para ser membro desses canais fuleiragem aí? Põe a mão na consciência, beleza? Ó, pessoal, fica aqui mais um pouquinho. Que vai ter um vídeo agora nesse mesmo... Vai ter um vídeo aqui agora de um Phantom System. Como eu descobri o problema da tela preta. E vou ensinar a vocês como descobrir o problema da tela preta no Phantom System. Fica aqui no vídeo. Bom, pessoal, olha a diferença de trabalho aqui do grupo Alpha Games. Olha como eu trabalho, pessoal. Olha só. Placa completamente limpa. Olha só, pessoal, bem de perto. Agora eu vou mostrar para vocês... Olha só, vocês se lembram daquela gambiarra, daquele fio aqui, né? Vamos lá. Não existe mais gambiarra. Refiz aqui, pessoal, duas trilhas que estavam rompidas. Olha só, chegar bem de perto aqui. Olha uma trilha, ó. Que vem para esse capacitor. E essa outra trilha aqui, ó. Olha a diferença, tá vendo, pessoal? Olha de longe, ó. Vocês nem vê a trilha no local que eu tive que refazer. Vamos ver aqui embaixo aonde estão elas. Olha aqui. Aqui está uma trilha refeita. Ela vem de lá de cima na parte da placa. E olha a outra trilha aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Vamos de longe agora. Vocês não vê gambiarra nenhuma. Olha que serviço perfeito, pessoal. E olha só o meu trabalho. Fiz aqui a transcodificação de forma correta. Retirei aquela gambiarra daqui. Super recap feito. Capacitor de 10 micro. Pessoal, isso aqui, muita gente está confundindo. Isso aqui não é capacitor de tântalo. Não é capacitor cerâmico, tá, pessoal? E olha só. Tudo feitinho, bonito. Vamos testar agora? Porque nesse vídeo ainda, eu vou mostrar para vocês como resolver um problema de tela preta no Phantom System. Bom, vamos montar esse videogame agora, pessoal. Bom, pessoal. Vamos testar aqui agora? Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Por que que vocês devem se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações? Esse Super Nintendo aqui, ele tem um problema específico de tela preta que eu já procurei. Eu passei, ó, meses procurando antes de falar isso com vocês. Não existe no YouTube o ensino que eu vou dar para vocês de como consertar o problema de tela preta específico nesse videogame. Cara, é mole, mole, tá? Posso dizer para vocês que é brinquinho nas orelhas. Balinha, balinha. Se inscrevam aqui, ative o sininho para vocês não perderem a aula que eu vou pôr aqui no canal sobre o problema de tela preta nesse Super Nintendo. Vamos ver se deu certo, ó. Vamos ligar. Aí, ó, de primeiro, ó. Funcionando de primeiro. Deixa eu tomar aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é suco, tá? Suco não, é. Isso aqui é um mantiqueira sabor abacaxi. Hoje é quinta-feira. Só vou tomar cervejinha amanhã. E olha só. Deixa eu adiantar aqui o vídeo para vocês verem que vai fazer a varredura completa em todos os componentes e o videogame vai passar no teste. Bom, deixa eu dar uma pausa aqui, pessoal. Olha, quem não tem controle do Super Nintendo é só esperar dois minutos que ele faz a varredura completa, ó. Pessoal, já tomei aqui meu refrigerante. Olha, não fique acanhado, tá? Quem quiser aí colaborar com a cervejinha no final da semana pode colaborar comigo que eu sou grato, tá? Não tem tempo ruim comigo, não. Aí, ó. Funcionou perfeitamente. Deixa eu desligar aqui e mostrar para vocês, ó. Que não tem mais aquela gambiarra. Serviço meu aqui é impecável. Eu faço o meu melhor. E agora, pessoal, como prometido, deixa eu mostrar o vídeo do Phantom System. Como identificar o problema do tela preta no Phantom System. Bom, pessoal, como prometido aqui, ó. Esse Phantom System chegou aqui para me transcodificar ele para NTSC. Porém, ele estava com tela preta. E o problema do tela preta dele, eu vou ensinar para vocês agora como resolver. Bom, pessoal. É necessário vocês terem um osciloscópio, tá vendo? Eu vou ligar ele aqui agora, ó. Liguei ele. E vou medir ele aqui, pessoal, ó. Bom, tá vendo esse resistor aqui, pessoal? Vamos medir aqui no pezinho dele, ó. E olha lá. Frequência nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que eu descobri aqui, pessoal, através do osciloscópio? Que esse cristal... Você lembra que no vídeo anterior eu falei com vocês que alguns componentes estavam vindo da China com um problema? Esse cristal é um cristal novo, tá vendo? Cristal NTSC. E o cristal não está oscilando. Deixa eu desligar ele aqui. E o cristal não está oscilando. Eu vou trocar ele agora e vamos medir naquele resistor se vai dar frequência e vamos ver se vai voltar o videogame da tela. Vamos ao próximo bloco aí, pessoal. Bom, pessoal. Troquei aqui o cristal, ó. Troquei o cristalzinho que estava nesse videogame. Ele não estava oscilando. Vocês viram ali pelo osciloscópio. E agora vamos testar esse aqui que eu coloquei se ele está oscilando. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui no resistor, bem no pezinho do resistor aqui, ó. E olha lá para vocês verem. 21 MHz oscilando perfeitamente, pessoal. Bom, agora vamos desligar aqui. Deixa eu desligar aqui para retirar a ponta de prova com o osciloscópio. E agora vamos ao teste final para a gente ver se deu certo, né? Vamos ligar ele aqui agora, ó. E olha lá. Olha que lindo, pessoal. Que lindo. Só está sem som porque eu não liguei o cabinho de áudio. O cabinho de áudio está desligado, ó. Mas olha para vocês verem. Que coisa linda e maravilhosa. Bom, vamos voltar aqui agora, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Se inscrevam quem não for inscrito. Ative aqui o sininho das notificações. Pessoal, só quem ganha é vocês. Fiquem atentos porque eu vou sempre postar vídeo-aulas para vocês aqui, tá? Sem cobrar nada de vocês. Os vídeos que eu faço para vender vai estar no privado. É o meu meio de ganhar pão. Não estou aqui pedindo impressora 3D. Não estou aqui pedindo vaquinha para comprar isso ou aquilo. Estou mostrando o meu trabalho. E peço a vocês aí que se inscrevam, pessoal. Dá uma moral aí. Esse vídeo aqui eu transcodifiquei, esse videogame. Consertei o problema da tela preta. E mostrei para vocês um defeito simples. Beleza, pessoal? Bom, mais uma vez eu agradeço a vocês. Um abraço a todos. E fui! Fui!